Agora vamos a Parintins, onde a Defesa Civil do município fez o alerta da subida das águas. Eles esperam a maior cheia dos últimos anos. E o cenário por lá já está bem diferente do que estava no último mês. Tadeu de Souza mostra pra gente e traz os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Nós estamos chegando com as informações da ilha Tupinabarana e a gente vai mostrar que novamente o cenário da ilha é alterado com a subida das águas. Nós mostramos no período da vazante e agora a água, a vazante já terminou e estamos começando a viver aqui na Amazônia. A subida das águas, o período da enchente e todo o cenário no entorno da ilha se modifica, muda novamente. E o movimento também das embarcações cresce em todo o entorno da ilha Tupinabarana. Até a segunda quinzena de dezembro, o cenário do entorno de Parintins era este. Agora, com a subida das águas, o cenário é outro. Um cenário que já começa a preocupar porque se a vazante não foi das maiores, a enchente pode superar a dos últimos cinco anos. Segundo a Defesa Civil Municipal, pela velocidade da subida das águas, a região do Baixo Amazonas pode ter uma de suas maiores enchentes. Um exemplo é a Lagoa da Francesa, cujo nível de água já permite embarcações de médio porte. Em outros anos, isso só era possível no final do mês de janeiro. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. Agora vamos de esporte. De olho no estadual de futebol, o Atlético Rio Negro Clube apresentou os atletas que vão compor o time de 2019. A aposta da comissão técnica é valorizar os talentos do Amazonas. São 16 jovens atletas que vão defender a camisa do Atlético Rio Negro na temporada 2019. Esse é o primeiro ano do Emerson no clube. Ele jogou a temporada passada no Fast e conta que para esse ano está empolgado com a nova casa. Preparação vai ser muito importante, né? Começo de campeonato, pré-temporada. Se preparar bastante para fazer um ótimo campeonato e, quem sabe, brigar pelo título lá na frente. O primeiro desafio da equipe está logo aí. Dia 3 de fevereiro, quando o time estreia no Campeonato Amazonense de Futebol contra o Princesa do Solimões em Manacapuru. E a gente está preparado, né? Ou buscando essa preparação. Acredito que é um desafio muito grande por ser um clube grande, tradicional, um clube com mais de 100 anos. Mas a gente espera desenvolver um bom trabalho no decorrer do campeonato. Os jovens foram escolhidos com o critério de naturalidade. Todos eles são amazonenses. Uma aposta do presidente do clube. Há quatro anos que nós temos trazido atletas de fora para cá e não chegamos. Então chegou a hora de dar oportunidade para a garotada daqui, né? A gente tem que fazer isso. O time conhecido como Galo da Praça da Saudade conquistou no ano passado o título do campeonato amazonense juvenil, feminino e também foi campeão da taça Laércio Miranda de handball. E para esse ano, o elenco principal do futebol masculino promete alcançar o título da primeira divisão estadual, que não vem desde 2001. Todo mundo que chega aqui, chega para se transformar com um clube, né? Que é um clube grande, de grande responsabilidade. E como já estava tendo uma competição aí, a gente já chega para dar seguimento no trabalho, que é aqui no Rio Negro. E o rival nacional futebol clube anunciou o Aderbal Lana como o técnico da equipe para a temporada 2019. Lana tem 72 anos e é o treinador com o maior número de vitórias no estadual. Muitas delas à frente do Leão da Vila Municipal. Além do Nasso, o experiente Lana já treinou outras equipes do Amazonas e também no exterior. O primeiro desafio do nacional, que passa por um momento de reconstrução do clube, será contra o Penarol, no dia 3 de fevereiro. Os torcedores do futebol amazonense já esperam pela partida. Vamos valorizar o futebol do Amazonas e nossos talentos do esporte. Falando em reconhecimento, conheça agora a história de um fisiculturista do nosso estado. Ele tem conquistado grandes vitórias na modalidade. Já começa a ser uma referência para os praticantes no Amazonas e em campeonatos nacionais e internacionais. Alcançar as metas nem sempre é fácil. Mais difícil ainda quando o assunto é conseguir músculos. Há um ano, a Aderbal Júnior, de 36 anos, vem focando no fisiculturismo. O atleta já participou de seis competições. Duas estaduais, três nacionais e uma internacional realizada no Paraguai. No dia 8 de dezembro do ano passado, o atleta foi campeão pela categoria sênior, até 70 quilos, no campeonato sul-brasileiro em Santa Catarina. A Aderbal praticava o jiu-jitsu e foi depois de uma aposta que o interesse pelo fisiculturismo surgiu. Hoje o esporte se tornou a paixão dele. A adrenalina do palco me deu novas ideias. Foi quando eu vim para 2018 e estou com o meu coach, que é o Atos Silveira. E nós fizemos uma estratégia bem legal. Eu já fiquei em terceiro lugar no estadual e em segundo lugar no brasileiro. Aí fui para o sul-americano, que fiquei em quarto lugar. Vim para o estadual novamente, fiquei em segundo e fui campeão do sul-brasileiro em Santa Catarina. Mas é preciso disciplina. Para ficar com esse corpo, o atleta tem que ter muita força de vontade e uma boa alimentação. É ele mesmo quem prepara a própria comida. Depois de uma boa alimentação, é hora de partir para a academia. Aqui ele esquece do mundo e foca apenas na principal meta. O objetivo do atleta é vencer a competição overall, que dá direito a disputar em todos os campeonatos. O fisiculturista também pretende conseguir a licença para disputar profissionalmente. Os treinos são diários e pesados. O atleta, com muito esforço, conseguiu as passagens para disputar o campeonato no Peru. Você ganhando o overall, você lhe dá o direito a ganhar um passaporte chamado Procard. Esse Procard te dá direito de você disputar os campeonatos profissionais. Agora, é torcer para que o amazonense consiga mais títulos. Sucesso, né? E às 10h50 tem o programa da Comunidade, o Agora. E Márcia Lasmar já está no estúdio do programa para trazer os destaques do programa de hoje para a gente. Bom dia, Márcia. É isso mesmo, né? Os destaques de hoje. Bom dia, Gabriela Moreno. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o Boletim e Tempo. É isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar, a gente entra no ar com o nosso Agora e a gente vai trazer para você mais uma morte de um motorista de aplicativo. Só que dessa vez o caso não tem característica de latrocínio, não. Em outros momentos nós destacamos aqui no nosso programa da Comunidade que os motoristas de aplicativos de transporte, como o Uber, 99 Pop, às vezes são vítimas de latrocínio. Mas nesse caso, parece que a polícia encontrou drogas dentro do carro do motorista. E parece que ele tem envolvimento também. A morte dele também tem envolvimento com a morte de uma outra pessoa já no São Jorge. A gente vai contar essa história direitinho durante o nosso programa da Comunidade. A gente vai trazer também para você que uma quadrilha foi presa, acusada de cometer assaltos a veículos, roubos de veículos e arrastões pela cidade. É destaque de polícia que a gente vai trazer durante o nosso programa da Comunidade. A gente também vai lá para Parintins trazer destaques lá com o Tadeu de Souza. O Tadeu que todos os dias sempre está presente aqui no nosso programa da Comunidade, trazendo os destaques da Ilha de Parintins, que é o município mais populoso do nosso estado. E ele vai trazer que a Força Tática apreendeu 293 quilos de carne clandestina, apreendeu também arma caseira, materiais de pesca, tudo isso que estavam dentro de um flutuante. Uma pessoa foi presa, o Rodrigo Tavares Carbo, de 25 anos, foi preso junto com esse material apreendido. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50, no Agora, eu espero você. Gabriela. Então, Márcia, amanhã a apresentação é por conta do Bruno, é isso? Não, a Patrícia de Paula. A Patrícia de Paula vai apresentar terça, quarta, quinta e sexta. Eu vou viajar para fazer um estudo, um treinamento, resolver uns problemas. Na segunda-feira eu estou de volta. Tá certo, aproveite bastante, né? A gente vai ficar aqui na saudade esperando para você retornando aí na próxima segunda. Obrigada, Gabriela. Até mais. Até mais. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui, mas não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página do Em Tempo no Facebook e no YouTube ou no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã.